Alô amigos da Best Swimming, este é o Best Cam, o primeiro Best Cam falando do Rio de Janeiro, às vésperas do início do Campeonato Brasileiro de Natação, o troféu Maria Lenk começa nessa terça-feira a partir das 9h30 da manhã, eliminatórias finais às 7h da noite, transmissão ao vivo do canal Sport TV, canal campeão estaremos por lá participando da cobertura desta que é a maior competição da natação brasileira, uma grande novidade que é trazer as finais da competição do Campeonato Nacional para o mesmo dia, coisa que não acontecia desde o Campeonato Brasileiro, o Troféu Brasil desde 1996, uma mudança técnica e que vai ajudar muito aos nadadores brasileiros encontrarem a sua melhor marca se classificando para os Jogos Olímpicos de Londres. Esta seria a última seletiva, daí que sairia a seleção brasileira que vai aos Jogos Olímpicos, entretanto a CBDA acrescentou mais uma etapa, mais uma seletiva que acontece na segunda semana de maio, e aí sim, nessa repescagem, aqueles atletas que não conseguirem os dois melhores tempos feitos nesse campeonato, ou seja, as marcas A estabelecidas, tem mais essa chance para a segunda semana de maio. Sinceridade, eu acho que sai todo mundo daqui, não vai sobrar nada para maio, a seleção brasileira que vai ao Londres sai dessa competição. De terça a sábado, cinco etapas, e olha, abrindo nessa terça-feira com os 200 livre, os 50 metros lado costas, os 200 metros lado lado peito e os 1.500 metros lado livre feminino. O dia ontem teve muito feio, foi chuva, nublado, foi muito ruim, mas hoje parece que São Jorge trouxe o sol. Estamos aqui na Barra, olha aí, olha a imagem. O sol veio, estava bonito, agora começou a dar uma nublada nesse meio de tarde, vamos ver se não chove, pelo menos segura assim. A tendência é de que a gente esteja com esse risco de chuva até o final da competição. Mas vai ser assim, a temperatura está agradável, vamos ver se a gente consegue segurar esse tempo para que a moçada dentro da água consiga render. Este é a Best Swimming, este é o Best Cam, em nome da Speedo, fique conosco, a cobertura da Best Swimming vai até o final da competição, sábado, aqui conosco, todos os dias. Até lá, conto com você!